A CIDADE NO BRASIL 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 SUCESSO DO ESQUEMA 10 AURIO PAPÁ OI 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 BADO ESQUEMA 10 NEM ESQUEMA 10 É SENSACIONAL DO JEITO QUE ELA TAS COMIDA É FORA DO DURMAL EU TOU NA ZONA DE PERIRO TOU BEJANDO MEA BOCA COM A MÃO NA NÃO DURMAL ESA BEBEBA VOCAL A BONDA DELA FUXAM VEM TESVISAM 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 ELA ME PEDE NÃO PARA NÃO ME PEDE VEM SENTADO VOS DOES DINHO VEM TESVISAM VEM JORGANDO ELA CAMERA VEM TESVISAM 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 Vem sentar no rosto de novo, vai Vem jogando de ladinho, vai Vem deslizar, vem com o sangue Vem lá de pé, não parar no rosto de novo, vai Vem sentar no rosto de novo, vai Vem jogando de ladinho, vai com os teclados Vem sentar no rosto de novo, vai Vem sentar no rosto de novo, vai Vem jogando de ladinho, 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 vai Emprego e dor não sai, eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, com a badia sua Brigue pra esquecer, senão a vida só vem me encantar Queria esquecer esse amor calado por amor Arriba, trata, bate, bate e machuca Morindo, tu jogou maldição desse maquete Pense no teu beijo, pense no teu medo Queria esquecer esse amor calado por amor Arriba, trata, bate, bate e machuca Morindo, tu jogou maldição desse maquete Pense no teu beijo, já penso no teu beijo Esquimpa 10 Mãe, C10 Emprego e dor não sai, eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, com a badia sua Brigue pra esquecer, senão a vida só vem me encantar Queria esquecer esse amor calado por amor Arriba, trata, bate, bate e machuca Morindo, tu jogou maldição desse maquete Pense no teu beijo, já penso no teu beijo Queria esquecer esse amor calado por amor Arriba, trata, bate e machuca Morindo, tu jogou maldição desse maquete Pense no teu beijo, já penso no teu beijo Queria esquecer esse amor calado por amor Arriba, trata, bate, machuca Morindo, tu jogou maldição desse maquete Pense no teu beijo, já penso no teu beijo Queria esquecer esse amor calado por amor Arriba, trata, bate e machuca Morindo, tu jogou maldição desse maquete Pense no teu beijo, já penso no teu beijo Um beijo gostoso na porra É o mais tocado do Brasil, pizzeria do Sassá Rapazos 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 AO VIVO AO VIVO E a GALERA RápAzOS E a galera Eu quero um caipirinha Pra me esquentar, amiguinha Pra me enxergar Já não é querer Já já tem que ir mais Eu quero tomar caipirinha Pra me esquentar, amiguinha Eu vou enxergar Enxergar Enxergar, menino E tô me mostrando Pra lançar porrô Eu tô enxergar E ela tá gostando Vem lançar porrô Vem lançar porrô Porrô, porrô Vem lançar porrô Porrô, porrô Esquima 10 Porrô, porrô Vem lançar porrô Porrô, porrô Vai tudo sem calor Esquima 10 ouviu o vídeo Na infidiaz Vem lançar porrô Ana-pumba BV Merda-pumba Gente Vem lançar porrô Vem lançar porrô Pra me esquentar as amiguinhas Pra mais esfregar, esfregar Esfrega gostosa E já as tequilas Eu quero tomar caipirinha Pra me esquentar as amiguinhas Pra me esfregar É bom, é bom, esfrega, esfrega E eu tô ligeirando Pra nós amor E eu tô ligeirando Pra nós amor E eu tô ligeirando Pra dançar pó Eu tô esperanças E pra dançar pó Vó, vó, com os remandais Vó, vó, fica mais gostoso Vó, vó, com os remandais Vó, vó, e a galera faz o quê? Vem dançar pó, galera Lula, lula, se eu tô aqui Vem dançar tequilas Eu quero tomar caipirinha Pra me esquentar as amiguinhas Pra me esfregar Vem dançar tequilas Eu quero tomar caipirinha Pra me espetar, amiguinha Eu vou enxergar Vai, vai, vai Eu tô esperando pra dançar pó E tô esperando pra nós E tô esperando pra dançar pó Tô esperando pra dançar pó Dançar pó J.R. Bora, Brasinha Vem dançar pó Vem menina linda, vem beijar na boca Tô afim e te quero te namorar Você me segura, você me deixa amor Dá pra perceber no brilho do olhar Vem menina linda, vem beijar na boca Tô afim e te quero te namorar Você me segura, você me deixa amor Dá pra perceber no brilho do olhar Hoje eu vou beber, vou embriagar Vou enxergar Lá naquele bar Mas hoje eu vou beber, vou embriagar Vou enxergar Lá naquele bar E a galera E eu quero, e eu quero Vem dançar pizinho Com o esquema 10 vai ao lado desmantel E eu quero, e eu quero Vem dançar pizinho Com o esquema 10 vai ao lado desmantel E eu quero, e eu quero Vem dançar pizinho Com o esquema 10 fica mais maneiro Vem menina linda, vem eu só pedir Hoje tão afim, quero te namorar Cê me seduz, você me deixa Dá pra perceber no brilho do olhar Vem menina linda, vem eu já na boca Tô afim de ti, quero te namorar Cê me seduz, você me deixa Dá pra perceber no brilho desse teu olhar E hoje eu vou beber Vou embriagar Vou encher a cara Lá naquele lado Mas hoje eu vou beber Vou embriagar Vou encher a cara Lá naquele E eu quero Vem dançar o pizinho Com o esquema 10 vai rolar o desmonteiro E eu quero Vem dançar o pizinho Com o esquema 10 rola o desmonteiro E ela quer E eu quero Vem dançar o pizinho Com o esquema 10 rola o desmonteiro Mais uma canção Vou encher a cara Lá naquele E ela quer E eu quero Vem dançar o pizinho Com o esquema 10 fica mais bonita E ela quer E eu quero Vem dançar o pizinho Com o esquema 10 rola o desmonteiro E ela quer E eu quero Vem dançar o pizinho Hoje a noite é nossa Maior la o desmonteiro É uma estacada Ramazulí Vem dançar o pizinho Ramazulí A teu lado eu não vou mais ficar Caiu a ficha Você tô bem melhor Sofri muito Sem vontade Eu percebi Longe de você O resto é ser feliz No passado Lá eu vou ficar O ponto de banda acabou De acabar Você escolheu O que mandou Esse é o fim Do nosso história De amor Bora eu vou passar Não vem atrás de mim Agora é sua vez Eu te quero Mas aqui O tempo passou Não vem atrás de mim Agora é sua vez Não te quero Mas aqui Esquiva a ficha Mas aqui Não vem atrás de mim Ah, meu Deus Não vem atrás de mim Não vou mais ficar O ponto de fada acabou de acabar Você vai colher o que plantou Esse é o nosso fim, o nosso O tempo passou Não vem atrás de mim Agora é sua vez Não te quero mais aqui E o tempo passou Vem atrás de mim Agora é sua vez Não te quero mais aqui A mais estancada Na percussão palmeirão DJ Fiera E o tempo passou Não vem atrás de mim Agora é sua vez Não te quero mais aqui O tempo passou Não vem atrás de mim O tempo passou Não vem atrás de mim O tempo passou Palmeirão Não vem atrás de mim O tempo passou A mais estancada A mais estancada Obrigado.